Música Olá, boa tarde. Foi aprovado ontem na Câmara Municipal, por unanimidade, o projeto de lei que proíbe o uso de pulseiras coloridas conhecidas como pulseiras do sexo, na Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos. O projeto será encaminhado hoje ao Poder Executivo e o prefeito Eduardo Cury tem 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo. Moda entre os adolescentes, a pulseira pode ser usada em uma brincadeira em que cada cor está associada a uma prática sexual. As faculdades de Direito e de Ciências da Saúde promoveram no dia 26 de março a visita da deputada federal Luísa Erundina, na palestra que homenageou o Mês das Mulheres. Há anos na luta a favor das mulheres, a deputada Luísa Erundina compartilhou com os alunos experiências profissionais e de vida. Ela vivenciou várias situações até chegar na situação de prefeita de uma cidade como São Paulo. Para nós, essa experiência, o que ela vivenciou e o que ela pode deixar de aprendizado para a gente. Então, acho que é um momento vir histórico para a Universidade e recebê-la nesse dia. A palestra expôs questões frequentes entre as mulheres e tratou dos vários direitos delas. As decisões políticas, as políticas dos direitos sociais, dos direitos econômicos, dos direitos de cidadania de modo geral, dos direitos humanos. As mulheres tiveram muitas vitórias. A Erundina é símbolo disso, das histórias das mulheres brasileiras que conquistaram, que discutiram um projeto diferente. Quando ela foi prefeita em São Paulo, implantou vários abrigos, hospitais municipais, que cuidou da saúde da mulher. Mas é uma mulher vitoriosa. E eu acho que tudo isso é um incentivo. Com certeza, é um diferencial muito grande, uma vez que a gente vive muito com a teoria e às vezes esquece de lidar um pouco com a prática. E é um tema extremamente oportuno, porque a gente está fazendo um projeto relacionado aos direitos humanos. Acho que contribui para o crescimento mesmo profissional da gente, já que é uma pessoa que tem bastante experiência na área política, é uma assistente social também, já tem uma bagagem em relação também à assistência. O projeto profissional e a formação profissional dirige sempre a gente onde a gente estiver atuando. Inclusive na militância política, a minha forma de realizar os mandatos e de cumprir os mandatos populares tem uma inspiração muito forte na minha formação profissional. A importância da palestra da deputada Luísa Irundino para o curso de serviço social é incomensurável. A poesia popular da literatura de Cordel vai ganhar espaço na região. Quem tem outras informações é o repórter Rodrigo Martini. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Paula. Começa nesse sábado no Centro Sociocultural Cecílio Gomes o lançamento do Cordel Agranel, de autoria do professor Paulo Barja, com quem eu converso agora. Boa tarde, professor. Como surgiu a iniciativa do lançamento? O que a gente está chamando de Cordel Agranel, na verdade, é a coleçãozinha de cordéis que eu estou produzindo. A gente brinca que são cordéis joseenses. Já tem quase dois anos que eu estou trabalhando, brincando com isso, fazendo esse trabalho de escrever histórias em verso no formato de cordel. Certo. E eu estou sabendo que são 16 cordéis. Eles falam a respeito de quê? São cordéis de diferentes assuntos. Tem desde histórias mais voltadas para crianças. A gente tem cordéis de adivinhas também, que é interessante. E também cordéis mais voltados para campanhas, como, por exemplo, plantação de passarinhos. É um cordel interessante que fala sobre a importância de você cultivar árvores. Em vez de ter gaiola, você ter no seu jardim, seu quintal, suas árvores, você atrai seus passarinhos. Então, são ideias que a gente pega, que até estamos aceitando sugestões de ideias, para ir produzindo essas cordéis novas e falando de coisas novas para as pessoas. E qual a aceitação das pessoas em relação a esse tipo de cultura? A aceitação é boa, é cultura popular. Então, é uma linguagem que tem que ser simples para todo mundo poder entender e curtir. Inclusive, eu procuro sempre dar um viés infantil, dar uma ênfase para que isso seja acessível às crianças. Isso é uma coisa importante para mim. Eu ouvi dizer que a sua filha, de seis anos, teve uma grande influência nessa sua jornada. Qual seria? Isso aí, quando a gente vira pai, o foco do mundo passa a ser um pouco o outro. Então, o interesse por histórias infantis, por falar para crianças, se fazer entender por crianças, aumentou. E a Isabel, inclusive, é bom falar que ela é capista. Ela me ajudou em dois cordéis, ela fez os desenhos das capas. Então, é um incentivo também. Fica certo. E você já teve 16 cordéis juseenses publicados. Dentre eles, um chamado Jesus Pregado. Qual seria a lógica desse cordel? O Jesus Pregado é um caso bem à parte. Ele é um cordel bem adulto, vamos dizer, é o cordel mais sério que eu fiz. Que, na verdade, comenta uma situação que a gente vê aqui em São José, em outros lugares, das pessoas que são religiosas, às vezes, com a Bíblia embaixo do braço, e vão numa praça e às vezes gritam e falam de uma forma não tão educada, não tão legal para as pessoas. Então, o que a gente está comentando é que, pô, Jesus não é surdo, né? A gente pode... a religião é uma coisa muito íntima, muito pessoal, não é necessário gritaria, né? Tá certo, professor. Muito obrigado. Vale lembrar que os ingressos serão vendidos a 12 reais. Voltamos aos estúdios. Paula. Obrigada, Rodrigo. Hoje, na série especial sobre o Centro de Estudos da Natureza, você vai conferir as curiosidades sobre o jabuti. Jabutis ou tartarugas? Répteis relativamente parecidos, mas com algumas características bem diferentes. As tartarugas, como têm hábito aquático, elas têm uma pata com característica de viver dentro d'água, para nadar, inclusive dedos unidos para a membrana, ou às vezes uma nadadeira mesmo, como é o caso das tartarugas marinhas. O jabuti é um quelônio terrestre, encontrado em áreas florestais, em áreas de floresta, encontrado em deserto, e aqui no Brasil é encontrado, inclusive, na Caatinga, no sertão da Bahia. O jabuti tem um casco mais abaulado, menos chato, como a tartaruga, porque como ele não tem necessidade de ter um formato hidrodinâmico, eles vivem em áreas sólidas, na terra, eles não têm necessidade desse formato característico. Então ele é mais abaulado, ele é mais alto, e com isso é fácil de diferenciar o jabuti das tartarugas. Os animais silvestres apreendidos pela polícia ambiental são trazidos para a Univap, onde ganham tratamento especial antes de serem reintroduzidos em seu habitat natural. Constantemente, a polícia ambiental faz uma apreensão de filhotes, de jabutis, jabutis pequenos, que encaminha para nós. Esses jabutis, depois, eles são reabilitados, nós estamos aqui num setor que é o setor de quarentena dos jabutis que chegam das apreensões, eles são reconduzidos novamente e soltos na região de origem, que seria o sul da Bahia. Em dezembro do ano passado, nós mandamos para a Bahia 120 jabutis. Como todos os animais, os jabutis têm uma função importante na natureza. São herbívoros na natureza, comem plantas, na catinha, comem cactáceas, frutos de cacto, onde eles adquirem também a umidade necessária para eles sobreviverem, numa região árida, e têm o seu papel como no equilíbrio ecológico dentro da própria caatinga, dentro do contexto da biodiversidade nossa. Não é de hoje que a gramática confunde a cabeça das pessoas. E com a recente reforma ortográfica da língua portuguesa, essas dúvidas se tornaram ainda mais frequentes. Por isso, agora no Univap Notícias, você vai ter dicas de português com o professor Siqueira no novo quadro Tirando Dúvidas. Olá, gente. Hoje, no Tirando Dúvidas, nós vamos falar sobre os assentos diferenciais. A nova reforma ortográfica, ela prevê, por exemplo, o assento diferencial em pôde, para diferenciar de pôde, pôde passado, ele pôde fazer isso, e pôde presente. E continua o assento em pôr, verbo, para diferenciar de pôr, preposição. Esses dois assentos diferenciais, eles continuaram. Os outros, porém, caíram, que é o assento de para, para diferenciar da preposição para. Polo, para diferenciar de polo, que é uma preposição antiga. Pera, fruta, que havia assento, perdeu o assento, para diferenciar de pera a preposição. Pelo, pelo braço, tinha assento, perdeu o assento, para diferenciar de pôr, preposição. Então, os assentos diferenciais que continuam, só em pôde, para diferenciar de pôr, e pôr, para diferenciar de pôr, preposição. Dessa forma, as digas de hoje. Até a próxima, Tirando Dúvidas. Obrigada, professora Siqueira. O Univap Notícias de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.